Fala galera de carona, Jack T80, o carro chinês mais caro do Brasil na atualidade. Você quer saber quem que vai comprar esse carro? Eu vou responder isso, falar também sobre desempenho, motorização, espaço interno, consumo e responder também se vale ou se não vale a compra. Por isso, bora de carona! Receita de carro chinês, buscar inspiração em outros modelos e no caso do T80, essa dianteira me lembra bastante carros da Lexus, grade bem avantajada, bastante cromado e um estilo agradável, é um carro bonito, me chama bastante atenção, na minha opinião é o Jack hoje mais bonito vendido no Brasil. Gosto bastante, temos assinatura de LED nos faróis, as luzes podiam ser brancas, seu conjunto 100% de LED e luzes brancas, mas não é. Dá-lhe cromado nessa grade, a gente tem como em outros carros da marca, o T50 por exemplo, a câmera que fica posicionada aqui junto à grade, da câmera 360 graus, logotipo aqui na nova identidade da marca, que vem sendo adotado desde o T40, estiloso, sensor de estacionamento dianteiro, farol de neblina, rodas de 18 polegadas com desenho bacanudo também, um carro bem resolvido na aparência, na minha opinião. Moldura emborrachada nas caixas de rodas que seguem ali pela saia lateral, temos repetidor de seta nos retrovisores, os dois retrovisores trazem uma câmera aqui na parte de baixo, que é da câmera 360 graus, detalhes cromados na moldura das janelas, detalhes também black piano, temos chave presencial, não preciso da chave para abrir ou travar o carro, só aproximar a mão da maçaneta, um carro estiloso e muito bem equipado. Na traseira, o que te lembra? Essa traseira eu acho muito bonita, bem estilosa, mas quando a gente olha de longe, você acha que está vindo um Audi. Eu olhei e falei, nossa, bem-vindo aí um Audi Q5, e não, era o comboio de Jack T80, falando em comboio, porque aqui onde eu estou, lá na frente, está cheio de Jack T80, eles dominaram o pedaço. Saída dupla de escape? Não, isso aqui é só uma imitaçãozinha, tem o cromadinho, mas é fechado o espaço. Sensor de ré, mais uma câmera aqui, o porta-mala, 620 litros de capacidade, abertura aqui na tampa ou na chave, e temos sete lugares, carroceria de sete lugares, deixei um banco armado para vocês verem aqui como que muda a concepção de espaço. Aqui o espaço com apenas duas fileiras, aqui com a terceira fileirinha projetada. E o rebatimento dos bancos da terceira fileira é bem simples de fazer aqui no T80. Está vendo isso aqui que parece um porta-copos? Eu confesso que pensei no primeiro momento, mas para que vai ter um porta-copos aqui? Você puxa e empurra para deixar tudo abaixadinho. Na hora de levantar, só puxar também. Simples e fácil. Por dentro do Jack T80, olha, eu gostei bastante. Pensa num Jack bem acabado em tudo. Olha aqui, ó, toque macio, costuras, imitação de costura aqui, é um aplique. Mas tudo muito bem acabado. A maçaneta com imitação de aço escovado, costuras, essas aqui sim, vermelhinhas na lateral de porta. Temos os comandos do retrovisor elétrico do lado esquerdo do painel, regulagem da altura do facho dos faróis, o botãozinho da câmera de 360 graus do carro, já vamos passar por ela, e partes acolchoadas. Tudo acolchoado aqui. Um relógio analógico, meio conservador, de carros à la Mercedes. Por falar em Mercedes, todo esse painel, toda essa parte aqui, remete aos modelos da Mercedes-Benz. Às saídas de ventilação, principalmente. Mas não é só Mercedes-Benz. Esse console, lembra o quê? Audi. Isso aqui é Audi. Padrão Audi. Se a gente pegar a qualquer vídeo aqui do canal, o mais recente, Audi RS6, compara lá. Mesmo desenho, mesmo estilo dos botões aqui, essa parte flutuante. Mas estão imitando bons modelos, boas marcas. Botão de partida do motor aqui, freio de mão eletrônico, função auto-hold, que é aquela que permite eu tirar o pé do freio quando estou parado com o carro na posição drive na alavanca do câmbio, seja em subida ou descida. Acabamento com imitação de fibra de carbono. Ótimo acabamento. É sim o melhor, já que dá atualidade em termos de conforto, acabamento. Quer dizer que ele é perfeito? Longe disso. Ó uma crítica aqui. Regulagem de altura da coluna de direção. Aí a gente empurra, puxa e descobre que o carro não tem regulagem de profundidade da coluna de direção. Bom, tinha que ter, nessa faixa de preço principalmente. Mais um volante com bom acabamento. Essa parte aqui perfurada. Volante de couro com mais costuras. Um belo quadro de instrumentos. Ele é todo digital. Várias informações ali da pressão dos pneus, monitoramento. Pelo volante multifuncional, desse lado aqui, este seletor, a gente muda as informações do lado esquerdo ali. Ponteiro analógico, consumo em curto prazo, consumo médio do carro, alcance, autonomia, velocidade de cruzeiro. Um belo quadro de instrumentos com informações bem evidentes. O velocímetro digital ao centro. Gostei. Gostei também da central multimídia. Gostei do design dela. Ela fica aqui com uma boa tela. Tela grande. Sensível ao toque. É rápida. Uma ótima qualidade de som. A versão topo de linha com som composto de 10 alto-falantes. Muito boa a qualidade desse som. Aqui no console, esse botão é pra você ajustar o peso da direção do carro. Você tem que segurar o botão, que senão ele não vai. Mas aparece ali, ó. Modo comum. Modo leve. Modo pesado. E na prática, a diferença é visível. Modo pesado na estrada é muito bom. Sensores de estacionamento. Controle de tração e estabilidade. Assistência de descida. Modo eco, pro carro ter o melhor consumo de combustível. E o pisca-alerta. Somente uma entrada USB. Tá aqui na frente. Tinha que ter mais de uma. Ar-condicionado digital de duas zonas. Comando dos botõezinhos aqui. Aquecimento e refrigeração dos assentos. Uma bela manopla do câmbio. Mas aqui esse desenho, enquanto painel mescla Mercedes e Audi. Isso aqui me lembrou Ford. Modelos da Ford. Dois porta-copos. Um baúzinho. Aqui poderia ter mais uma entrada USB, mas não tem. Câmera de ré. Nós temos três imagens. Aqui a câmera 360. O carro visto de cima. A traseira. E o gráfico. Aqui o desenho com sensores de estacionamento. Dianteiros e traseiros. E as linhas são direcionais. Eu movimento o volante. As linhas aqui na central multimídia. Te ajudam bastante a encaixar o carro na vaga certa. Isso é ótimo. Música O espaço interno na segunda fileira de bancos do T80 é sensacional. Para as pernas. O banco da frente está ajustado para a minha posição. Sobra mais de um palmo. E para a cabeça também. Temos luzinha. Luz branca. Gosto disso. PQP. Ganchinho para você pendurar um cabide aqui. Maçaneta bem posicionada. Eu consigo mudar a inclinação do encosto. Deitadinho para uma viagem. Que beleza isso. Só não pode ter ninguém ali atrás na terceira fileira. Que senão vai ficar apertado. E posso também puxar para frente e para trás. Olha o trilho. Ó, ó, ó. Vamos para trás, para trás, para trás. Muito espaçoso. Com direito a saída de ventilação. Tomada 12 volts. Uma entrada USB. Merecia ter mais de uma, né? A gente tem o Honda CR-V. Tudo bem que custa bem mais caro. Mas o CR-V tem duas tomadas USB atrás. O duto central praticamente plano. Vamos ver como é que sai aqui no meio. Dá para viajar, ó. Mesmo colocando os dois pés e o calço 41 aqui no vão. Onde teria o duto. Está de boa os pezinhos aqui. Conseguem ir três adultos numa boa nesse espaço sim. Bora acelerar o T-80. Mas logo de cara quero mostrar um detalhe que eu não gostei. A alavanca do câmbio. Ela é muito mole. A gente passa fácil aqui do drive para o S, modo esportivo. E não se dá conta. Na hora de manobrar também. Quero jogar para o R. Acaba entrando às vezes o neutro. Vou jogar de volta para o drive. E o posicionamento dela podia ser um pouquinho melhor. Estou dirigindo aqui, quero mudar. A minha mão vai muito para trás. Eu acho que ela tinha que ficar um pouquinho mais na frente. Um detalhe que me incomodou. Mas vamos nessa. Vamos nessa porque tem coisa muito interessante para falar sobre esse carro. Começando pelo nível de conforto. Ele é muito confortável. Suspensões muito bem calibradas. Transmitem sensação de conforto. Buraqueira. Esse carro encara com tranquilidade. Não maltrata os ocupantes. E a estabilidade em curvas é boa também. Ele agarra bem em curvas. Transmite confiança para o motorista acelerar. Falando em aceleração. Motor 2.0 turbo. A gasolina de 210 cavalos. Uma boa dose de torque. Que garante um desempenho razoável. Não é um SUV que chama a atenção. Que tenha como grande destaque o desempenho não. Eu agora saí para gravar com o carro sozinho. Estou com vocês apenas. Mas durante o roteiro a gente estava em quatro pessoas no carro. E na estrada você dá aquela pisada. E dá uma demorada para embalar. E o casamento com o câmbio de dupla embreagem e seis marchas. Podia ser um pouquinho mais afinado. Em uma ultrapassagem. Especificamente em uma ultrapassagem que eu tive que fazer. Coloquei do lado. Pisei. E o carro demorou. Como aconteceu agora. Ele demora um pouco para acordar. Para entender que eu quero pisar. Quero acelerar forte. Troca sequenciais de marchas. Temos aqui pela manopla. Para frente e para trás. Podia ter a letras para troca sequenciais. Um detalhe. Nem que fosse como opcional. Um desempenho portanto apenas razoável. Eu esperava um pouquinho mais de arrojo. A considerar que é um carro de mais de 30 kg de torque. Numa tocada suave. O isolamento acústico da cabine do T80 é muito bom. Na estrada 120. Praticamente não se ouve barulho. Sequer ruído do vento passando pelos retrovisores. Só que na hora que você dá aquela pisadinha. Para uma ultrapassagem. Ó. Demorou para responder de novo. Motor. Tem barulho. Tem barulho. E um detalhe que pode ser exclusivo dessa unidade aqui. Quando você acelera. Vem junto um chiado. Não sei se no vídeo está capitando. Mas parece de TV fora de sintonia. TV antes da época digital. Sabe aquele chiado? Barulho do escapamento. Mas esse chiado pode ser exclusivo dessa unidade. Não significa que todo o T80 é assim. Tomara que não. A ergonomia do carro me agradou bastante. Mesmo não tendo regulagem de profundidade. Da coluna de direção como a gente viu. É um carro que permite você encontrar facilmente. A posição ideal de dirigir. Para quem gosta de posição elevada. Você fica muito alto. É um SUV padrão no esquisito. Para ficar bastante alto. Para mim poderia ter um ajuste mais baixo. O banco poderia permitir que deixasse mais baixinho. Numa pegada mais esportiva. Só que não é a proposta desse carro. O peso da direção elétrica muda consideravelmente nos modos aqui. Leve. Pesado. E comum. Agora estou rodando no comum. Mas na estrada eu vim usando o pesado. E aí fica bem legal. Porque você entra forte numa curva. Está ali virando aquelas curvinhas mais suave a 120 km por hora. O carro bem firme. Transmite confiança. Muita confiança para o motorista. Boa ergonomia. Comandos muito bem posicionados. Você consegue operar tudo fácil aqui. No volante multifuncional também. Amplo campo de visão. Retrovisores grandes. Tudo isso torna a pilotagem muito agradável. E é sim um ponto forte do modelo. Disparado o melhor carro da Jaque à venda no Brasil. Graças a Deus. Porque é caro, né? E o consumo de combustível? Na estrada ele veio fazendo com quatro pessoas no carro. Ar-condicionado ligado. E dando boas aceleradas. Veio fazendo na minha mão 9.1 km por litro. Carro só movido a gasolina. E agora que eu estou aqui acelerando. Conversando com vocês. Dando umas esticadas mais nervosinhas. 7.5. Podia ter médias melhores. Antes de responder a pergunta a título desse vídeo. Eu só quero lembrar que esse carro conta sim com controles de tração. Estabilidade. Assistente de partida em rampa. E todos os itens que ele tem de série estão na descrição deste vídeo. Mas e aí? Quem que vai comprar o Jaque T80? Sabe quem que vai comprar esse carro? Quem hoje pensa em comprar esses modelos? Kia Sportage. Hyundai New Tucson. O próprio Jeep Compass. E o Mitsubishi Eclipse Cross. São esses os quatro modelos que na minha opinião podem sentir uma redução de vendas por causa desse cara aqui. Por quê? Porque o Jaque T80 é um carro muito espaçoso. Ele é grande. Maior que esses quatro. Extremamente confortável. E é bonito. Não que os outros não sejam. Mas é uma qualidade desse carro. Você olha para ele. Tudo bem que ele mistura ali design de uma marca alemã com outra. E tem um pouco de japonês. Mas é bonito. O resultado agrada aos olhos. Gostei bastante. Ele é um carro de sete lugares. Todos esses que eu mencionei não tem configuração de sete lugares. São apenas cinco lugares. No consumo de combustível. O Compass por ter nessa faixa de preço a versão com motor diesel. Vai ser o melhor negócio. Ele podia ser mais econômico. Mas em relação a espaço. Em relação a conforto. O chinês aqui. O chinesão. Não é chinesinho. Porque ele é grande. Ele vai dar trabalho. Dessas três qualidades. Para mim. O espaço interno. E depois. O nível de conforto. São as principais. O design vai do gosto de cada um. Mas o espaço. Se fosse para eleger. É o número um. A principal qualidade desse modelo. Combinado também com uma farta lista de itens de série. É um carro muito bem equipado. E isso também pode atrair quem olhar no andar de cima. De preço ali. Que vai ter. Volkswagen Tiguan. Chevrolet Nox. Peugeot 3008. Toyota Rab 4. Bem mais caro. Honda CR-V. Esse carro. Ganha em equipamentos. Mas. Em relação ao produto. Aí. Para mim. Ainda falta. Esses modelos. São melhores. Especialmente Tiguan. Equinox. E 3008. Ele ainda fica atrás. O Tiguan. Tem opção de sete lugares. Também. Na faixa de 150 mil. A versão Comfortline. Então. Nesse quesito. Não tem comparação. Você tem um carro mais gostoso de dirigir. Eles até podem não ser tão bem equipados. Quanto esse aqui. Mas a sensação ao volante. Ainda é melhor. E. Tem vídeo aqui no canal. De todos esses. Só você procurar ali. Na pesquisa dos vídeos. Tem vídeo do Tiguan. Do Equinox. Do próprio Compass. Sportage. CR-V. Confere lá. Para você fazer a comparação. E a JAC sabe. Que a concorrência. Não vai ser fácil. Porque eles falaram. Em média. De 50 carros. Vendidos por mês. É o estimado. Para esse ano. 50 carros. No segmento. Tem modelos aí. O Compass. Que é o SUV mais vendido do Brasil. Não dá nem para comparar. Vai ter uma venda limitada. Mas que vai chamar a atenção. E um outro papel importante. Do JAC T80. No Brasil. Vai ser o de modelo. Vai ser um carro de imagem. Que as pessoas vão olhar na rua. Para quem está cogitando. Comprar um carro mais barato. Um hatch. Ou mesmo um SUV compacto. Vai olhar para esse carro. E falar. Rapaz. Os chineses estão fazendo um bom trabalho. Olha que SUV bonito. Será que é assim no T40? Será que é assim no T50? Vou lá observar esses carros. E eu acho que vai ser então. Dessa forma. O povo vai olhar esse carro. E vai se interessar pelos outros carros da marca. Lembrando também. Que tem vídeo de todos eles aqui no canal. T40. T50. Que são carros que na minha opinião. Vão se beneficiar. Com as vendas do T80. E eu aproveito também. Para responder uma pergunta. Que várias pessoas me mandaram no Instagram. Sobre a credibilidade de carro chinês. Acho que já ficou claro nesse vídeo. Dá para se cogitar hoje. A compra de um carro chinês. Dá sim. 140 mil reais. Ainda não. Porque tem esses modelos mais atrativos. Na minha opinião. Eu que não preciso de um carro de sete lugares. Se for o seu caso. Cogite. Vá fazer o test drive. E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. E aí? Gostaram do JAK T80? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Aproveita também para se inscrever no canal. Se você ainda não fez isso. E não se esqueça. Toda semana tem vídeo novo para você. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.